Fala galera! Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo beleza! Trago hoje pra vocês um vídeo de um anime que marcou gerações e marca até hoje. É muito querido até hoje por muita gente. Já há muito tempo eu queria fazer algum vídeo com esse tema e eu fiz uma redublagem de um trecho do filme Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. E como todo anime que se preze tem uma boa abertura, e Os Cavaleiros do Zodíaco, todas as aberturas são muito massas. Mas a minha preferida, a melhor de todas, é Pegasus Fantasy. E eu tinha que cantar essa música, cara! É, eu não sei se ficou legal, né? Mas eu tava querendo muito cantar ela. Vamos ver como ficou? Então roda! Saia do Zodíaco! Saia do Zodíaco! Saia do Zodíaco! Saia do Zodíaco! Faça elevar... O Cosmo no seu coração! Todo mal! Combater! Espeitar! O poder de sua constelação Sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega suscretas e desejos a realizar Pois as asas de um coração sonhador Ninguém irá roubar Sanseia, guerreiro das estrelas Sanseia, reta a temer Sanseia, unidos por sua força Sanseia, perde as luz até vencer Sanseia, guerreiro das estrelas Sanseia, guerreiro das estrelas Você é um cavaleiro? Sim, sou o cavaleiro de Pegasus. Meu nome é Sheia. Um cavaleiro? Olha, é perigoso. É melhor você se afastar um pouquinho. Ah, tá. Aí, você também é um cavaleiro, não é? Hã? Você já sentiu? O verdadeiro cosmo dentro do seu coração? Meteoro de Pegasus! Trinta segundinhos. Sinto muito, mas ele não estava sozinho. Pois eu digo o mesmo. Cólera do Dragão! Vem, rápido! Forte, diamante! Confia em mim. Vai dar tudo certo. Corrente de Andrômetro! Corrente de Andrômetro! Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito ainda no canal e gosta dos meus vídeos, se inscrevam imediatamente. Se inscrevam imediatamente. Ativem o sininho para receber notificação para os próximos conteúdos. Compartilhem com a galera. Comentem aí também se vocês gostaram, se não gostou, se ficou legal, se não ficou. Se inscrevam também nas redes sociais, o Livro da Cara e o Estragano. Inclusive, sigam o canal por lá também, porque vai ter algumas novidades que só terão lá, ok? Vou ficando por aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e valeu! O que é isso? O que é isso? Me quer onde? Me pega tu! Carreira do Cagão! Pode manter corrente de Andrômetro! Se inscreve no canal da Cagarinha! O meu bom ser, gatinhas!